A audiência pública aconteceu na Casa de Leis de Pato Branco e teve apresentação cultural. Crianças de uma escola municipal realizaram uma emocionante exibição ao som da música Nunca Deixe de Sonhar. O Plano Municipal pela Primeira Infância de Pato Branco é uma carta de compromisso com o futuro das crianças para trazer políticas públicas para atender crianças de 0 a 6 anos e gestantes também, garantindo essas políticas para os próximos 10 anos. O plano é extremamente holístico, tanto que ele foi elaborado a diversas mãos. Todas as secretarias estiveram participando, tivemos o terceiro setor conosco, o setor empresarial, as próprias crianças, tivemos o projeto Escuta das Crianças para ouvi-las e abrange tudo. O direito à convivência comunitária, o direito à educação, o direito à assistência social, o direito ao espaço, o direito ao brincar. Esse plano se debruça sobre vários eixos e várias frentes que impactam a vida das crianças e tem esse peso no seu desenvolvimento para, de fato, a gente trabalhar essas crianças e mudar a realidade delas para que não repliquem, às vezes, a realidade dos seus pais e a gente consiga promover o território e plantar um futuro melhor. De acordo com a secretária de Educação, Jussara Santos, a partir do marco legal que foi instituído pela Lei nº 13.257, de 2016, se estabeleceu as metas e as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, uma responsabilidade da administração pública e os demais entes relacionados à saúde, assistência social e a educação, para instituir metas, planos estratégicos para atender a demanda das crianças. E isso tudo foi apresentado na audiência pública. Então a gente precisa, junto com toda a sociedade, validar essas metas que estão apresentadas. Primeiro é feita toda uma pesquisa, uma análise dos dados que nós temos referente a quem são essas crianças, aonde elas estão, quais são as suas necessidades, dentro de toda a amplitude que demanda o atendimento delas. E a partir dessas questões, analisar a nossa responsabilidade como administração pública e a sociedade em si, organizada, todos os setores da sociedade civil, assim como os demais entes da sociedade, pelo interesse das nossas crianças nessa faixa etária.